É isso aí, a vida não para, o Mike não para, não, e vocês também não. 15 para as 8, vamos lá. Vixe, maluco do céu. Olha como tá o trânsito, já começamos daquele jeito. E mais um pouco. Eee, ó a Porsche. Boxster, é isso aí. Vamos lá, vamos lá. O negócio tá perigosíssimo. Ó, dica, sempre quando for entrar no corredor, vira a cabeça, não olha só no retrovisor não, a não ser que você fique nessa ponta aqui, ó, tô mostrando pra você, porque é o seguinte, os malucos vêm dali, se vier o Tom Mike terrorista aí, fodeu. Viu? É, mano, o bagulho é foda, velho. Então é controle total. Certo? Já prevê de longe o cara. É, nessas horas o escape salva. Você vai de não ter na calma. Outra coisa, Mike, por que você não entrou em pânico, não travou a roda? É o seguinte, você olha o carro e desvia do trajeto, não fica olhando pro carro. Só que você olha na direção da roda dele pra ver se ele tá voltando. Ele ameaçou de voltar, então o que? O cara me viu. Se ele ameaçasse de entrar de uma vez, eu ia jogar pra esse lado, entendeu? Então é o esquema, você sempre ficar olhando. E você prevê a situação olhando pro carro, pro retrovisor e pra roda do carro, que você vai saber que o lado do cara tá entrando. Essa é a pegada. Vamos lá. Vamos sair por ali, mas o bagulho é tão embaçado que nem por ali tá pra sair. Vamos lá. Vai filmar na casa do caralho, só quem pode filmar é nóis. Mike, você é louco? Sou! Então chama que é nóis, é isso aí. Acelerando ou devagar é sempre com consciência, certo? Não faz as coisas pra ficar se exibindo, pisando no corredor, que senão você vai morrer. Não vai ser nada legal, você é morto. Você viu, olhadinha sempre por cima do ombro. Não façam isso, você pode morrer. E aí não vai ser nada legal de novo. Olha sempre por cima do ombro, entrando. A brecha, a brecha. Já vamos cair pra cá, certo? Cuidado com os cascalhos quando você estiver nessa pista da direita, que nós já estamos errados. Como a chuva deu uma lavada, então você já entra mais tranquilo. Você pode ver pela água ali. Mike, você é louco? Sou! Então chama que é nóis. Mike, você tá errado, tá passando pela direita completamente. E por que você faz isso? Se eu for pela esquerda ali, o cara já tá dando a iminência de ir pra esquerda, o táxi tá lá. E ele foi pra esquerda. Só que sem dar seta. Então você prevê, às vezes, uma situação e só vai dar no retrovisor do cara. Você tá nervoso, Mike? O que? Nervoso por quê? Tem um você aí do meu lado. Tô feliz pra caramba. Interpéries da vida sempre tem em qualquer lugar. Jamais, entendeu? Jamais, jamais, jamais. Mike, uma Fez 250 pra começar. Não é uma moto violenta, tá? Mas eu vou falar pra vocês, é uma motinho que ela não... Pra você se adaptar, pra quem não tá acostumado, é, mano. Errar a marcha ali não dá, né, Mike? Aí fodeu tudo. Eu não acho uma moto legal pra você começar, tá? Por que eu indico uma 150? Vai, ninguém quer que você caia, tá? Mas vai, uma caidinha besta, aquela caidinha do cara que tá começando. Vamos aí, irmãozão. Deixa eu passar aqui, então. Uma 150, o precinho do manetinho não é a mesma coisa de uma Fez 250. Muito menos de uma 600 igual essa aqui, entendeu? Então não brinca não, porque também seu bolso não chora, né? A gente não tá ganhando dinheiro de graça. Entendeu? Então, tirando a parte que a gente não quer que você caia do prejuízo físico, então se você puder também economizar no material, porra, pelo amor de Deus, né, meu? Você não vai ser louco ao ponto de cair só pra pegar. Não sei se o cara me viu ali do... Acho que é um Vectra, né? Então rápido que você só vê a seta piscando no negócio. Entendeu? Então, ao ponto de você cair e ter que pagar uma puta de uma nota. Então, às vezes, a caidinha besta, caidinha de raspadinha na moto, aquela caída quando você vai estacionar. Pega uma 150, começa com ela, pega a manha ali e põe o pezinho. O cara fala, você pensa que é só chegar e põe o pezinho? Eu tenho uma... Duas vezes eu coloquei o pezinho em falso e ela caiu quase em cima de mim. Mas que moto você começou? Nem com moto eu comecei. Eu comecei com a melhor escola que tem, mobilete. Levinha, parece uma bicicleta com motor. Na verdade, é uma bicicleta com motor, né? E eu tive a Calói, tive a Monark, que é as oitentinha. Lembra? A Calói era as sessentinhas, as Monark eram as oitentinhas. Me diverti pra caralho, aprendi pra caramba nela. Caí, me arrebentei tudo. Aí já fui pular pra uma DT. DT pouco tempo, 180. Depois peguei uma RD 350. Na primeira semana eu caí, minha mãe me fez eu vender. Por isso que eu falo pra vocês. Não tem jeito, mano. Cai mesmo nessa porra. E lá tinha cabeça, naquela época eu não precisava de capacete. Não que eu sou tão velho assim. Mas só que você andava tranquilo. Não era um acessório obrigatório igual hoje em dia. Bom, minha mãe me fez eu vender em uma semana. Graças a Deus, eu teria morrido. Aí, voltamos pra mais uma DT. Fiquei um tempinho com a DT. Aí fui, meu. Aí naturalmente uma TDR. Aí foi subindo assim. Não digo de categoria, né? De, por que, porra, mano? Uma... Foi subindo. Ai, meu caralho. Vem, mano. Pelo menos não é os carros, é os pedestres ali, mano. Então aí vai naturalmente. Você vai acostumando. Vai pegando a manhã de uma motinha, entendeu? Então não adianta o cara querer dar o passo maior que a perna. Porque senão você vai acabar morrendo mesmo. Não é o mais que você fala só ir morrer. Não é. Você vai morrer mesmo nessa porra, mano. Se não fosse a mãe fazer eu vender a ID. E uma no outro dia eu já tava querendo andar com a moto toda despedaçada. Não tinha caridade de porra nenhuma, não. Era tudo fodida mesmo. Sem caridade, sem porra nenhuma. Nem feio tinha naquela porra lá. Passeia de um lado e já não tinha mais. Era o ferro. Era direto na lata da pastilha. E... E é, meu. Ó, 16 anos, acho que eu não me engano. O cara fala, não, mas 18. Com 18 eu tava... Com 35 agora eu faço um monte de média na moto. Você imagina se fosse antes, então. Já tinha... Só que você ainda tem uma experiência. Apesar de você fazer um monte de média, você ainda tem uma experiência, entendeu? Apesar de a gente não saber nada, a gente ainda, né? Adquire. Adquire. Não é que você sabe, você adquire essa experiência. Saber a gente não vai saber nunca. O pneuzinho agora no meio da pista, não fica fazendo nada. Jogando a moto pra lá e pra cá, entendeu? Então isso me deixa muito feliz. É, mano. É isso. Então é isso, pessoal. Você viu o perigo no trânsito, você viu o perigo ali no corredor, como que é. Não é brincadeira. Não é brincadeira, mas não é mesmo, entendeu? Entendeu? Então é foda. Você viu como é numa distração ali, você vai pro saco mesmo. Não é brincadeira.